Moro aperta os passos em um aeroporto para não ser xingado Já na filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, o Moro foi chamado de traidor, assista ao vídeo Não perdoe o traidor E traidor é aquele que humilha uma mulher Que expõe publicamente uma pessoa pensando no poder porque o convidou para ser o seu padrinho de casamento Não perdoe o traidor Não perdoe o traidor